Olá pessoal, estamos aqui em Brasília, onde nós viemos com uma agenda específica de tratar dos assuntos da cirurgia bariátrica, especialmente de melhorar o acesso de pacientes nas grandes filas do SUS e de incorporar cirurgia laparoscópica entre os procedimentos cobertos pelo sistema único de saúde. Estivemos com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que nos recebeu numa audiência muito proveitosa, com uma sensibilidade muito grande dele de entender a necessidade de ampliar os números do SUS. Finalizamos nossa visita hoje aqui na Câmara dos Deputados, onde nós estivemos com a deputada Carmen Zanotto, que é a líder da Frente Parlamentar das Causas do Diabetes, onde nós levamos o nosso desejo de incorporar a cirurgia metabólica para toda a população, do Sistema Único de Saúde, inclusive, mas principalmente nesse momento da abertura do rol de inclusão de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, de levar essa cirurgia para os pacientes com MC de 30 a 35. Tivemos a felicidade também de conversar com o deputado Antônio Brito, que é hoje o presidente da principal comissão de saúde do Parlamento, que é a Comissão de Previdência e Família, e que também se mostrou muito sensível e muito amigável para defender o interesse da população no que tange a acessibilidade à cirurgia bariátrica, acessibilidade à cirurgia metabólica.